Música Acendo, 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 haha, enrola esse mano, enrola mano, enrola, enrola o diabo moniga, enrola, acendo, 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 faz um passo a moniga, faz um passo a moniga Mestre Lima também quer fumar, o Enji quer fumar, o Mosta quer fumar, o Prodígio quer fumar, o Pinguineiro quer fumar, a Tindiga quer fumar, e o Itacuia quer fumar, o Nagrelha quer fumar, quer fumar Música Minguetula, tula, tula lá, aqui a tropa fuma sem parar, me desculpa se estou ofender, mas população vai me dar razão, garina que tinha no coração, me traiu com o filho da tiação, filho do ministro de Assunção, isto até me dói no coração, pra dar desculpa não faz oração, acendo, fica da birra, pega no comando e troca de canal De canal, de canal, de canal Mestre, rupi tiki, rupi tiki Acenda a jamba, acende, acenda a jamba, acende, acenda a jamba, acende, 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 acende DJ Abajá, quer fumar, DJ Benilson, quer fumar, Sky e Vento, quer fumar, conceito de rima, quer fumar, o Siben, quer fumar, o Lombada, quer fumar, Boba Nikigui, quer fumar, a Tropa Rija, quer fumar, Mini Azumi, quer fumar, Mini Wilson, quer fumar, ai, quer fumar O Siben de rima, quer fumar, tropa Rija, quer fumar, quer fumar, come on, come on, roll esse mambo, niga, passa weed, passa weed, passa weed, mo niga, shei R preview, rupi tiki, rupi tiki, rupi tiki Acenda, jamba, acende Acenda, jamba, acende Amba da producção